O Poder Legislativo de Sete Lagoas sempre prezou pela transparência dos seus trabalhos. Um bom exemplo disso foi a criação do Jornal do Legislativo, que chega à sua centésima edição. Com tiragem de 10 mil exemplares, o Jornal do Legislativo é distribuído gratuitamente em mais de 30 bairros. São 60 locais entre espaços públicos e privados. Para comemorar as 100 edições, o Jornal do Legislativo ganhou nova roupagem. Textos mais leves e curtos, possibilitando mais informações. Fotos maiores e 100% coloridas. Novo formato tabloide, para facilitar o manuseio. Conteúdo em vídeo expandido, com matérias da TV Câmara através de QR Codes e uma nova gráfica, gerando mais economia. Além, claro, do compromisso de sempre, levar transparência e informação aos cidadãos de Sete Lagoas.